Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vem com a partida de número 2 Entre o jogador brasileiro chamado de Miguel contra o brasileiro BZK Stark No torneio chamado Danilis Apartment Cup 2, etapa de qualificatória Depois que vão unir 8 jogadores, valendo um total de 5 mil dólares no cenário do RTS Mundial Age of Empires 2, joga com 1 a 0 o player Miguel O mapa é chamado de Lander Madness ou Lago Como a gente confere essa espécie de lago, é uns mapas diferenciados Joga o brasileiro Miguel com a civilização dos francos Joga o jogador Stark com a civilização dos berberes 1 a 0 para o jogador chamado de Miguel Pessoal, os mapas a gente conferiu primeiro no mapa tradicional de Mediterrâneo E agora a gente vai conferindo quais são as jogadas estratégicas e os mapas adotados nesse torneio Chamado Danilis Apartment Cup 2 A gente vai conferindo ali toda a evolução Não tem boards ali, ele traz todo o esquema Ele já vai pop 20 para a próxima era O jogador chamado de Miguel Vamos conferindo ali agora Ele tem pelo menos 2 spots de coleta de proteína Eu não conheço esse mapa Lander Madness Vamos conferindo galera como é que vai funcionar a tática dos 2 jogadores Vai com o Pop 22 O jogador dos berberes A madeira também é bem difícil acesso A gente confere a estrutura Ele está se protegendo contra o eventual drush dos francos Que é bastante comum nesse tipo de estratégia Ali a parte também de gold Ela é bem escassa, rasa É 2 bloquinhos aqui, 2 bloquinhos ali Vai ser bem complicado Vamos conferir agora se ele vai trabalhar com a parte Dos upgrades O jogador brasileiro Miguel Ele vai aproveitar para fazer as fazendas ali Dos francos Na questão estratégica Vamos conferindo ali agora Ele já começa a soltar a parte de estábulo Ele vai fazendo um pick Ele vai ter o seu adversário Trabalhando na mesma linha estratégica Que deve ser ali A parte dos estábulos Vamos conferindo ali agora A questão de defesa de estrutura Ele vai spamar ali os picks Para proteger as suas unidades econômicas Já começa ali agora A buscar e avançar os picks Vamos conferindo ali agora Para picks mais scouts Na linha inimiga Vamos conferindo agora Todo o esquema desse mapa Madness Vamos conferindo 11 minutos No total da partida Começa ali por enquanto Um jogo de estudos Os jogadores também não tem Um expertise Nesse tipo de combate Nesse tipo de mapa Então eles estão se adaptando Então eles estão se adaptando também ali Conforme a gente vai conferindo Todo fechado O alado O jogador brasileiro O chamado de Stark Vamos conferindo 33 de pop Contra um total de 30 Nesse momento O Miguel ainda está estudando ali o terreno Por onde fazer a inserção Os scouts dos francos Eles têm mais HP Ali na sua parte de bonificação São 54 Ele tem alguns scouts aqui guardados Tendo cuidado de manejar Ali a sua questão De coleta de madeira Ele vai ali tendo várias fontes De frutas Que eles vão coletando Ao longo do mapa A parte de coleta Por enquanto de recursos É bem baixa ali Vários scouts Levam dos rios Do jogador Chamado de Miguel Vamos conferindo ali agora Três scouts Um scout ali matou Pessoal Três scouts ali levaram Tem ainda a movimentação Nenhuma lá embaixo Ele está juntando Tudo Numa só pegada Ele vai trabalhar com torre Pessoal Ele vai trabalhar com torre Ele vem ali de forma agressiva Vale a pena subir defesa Dos scouts Nesse tipo de mapa Ele vai trabalhando ali agora Mais A parte De ataque Tem que ter cuidado Vamos conferindo agora o ataque Deve ter uma Torre ali De defesa Vários picos ali Por parte Do brasileiro Stark Agora Evasão Ali E fugindo Aquele Vão pegar um vio Pelo menos Um vio ali Vão pegar na dificuldade Quase Mas está lotado de picos Não deu Mas tirou Ali a coleta de pedra Ela fica De maneira Também bem Limitada Nesse mapa É um mapa bem limitado Vamos conferindo Todo o esquema Por enquanto Está estratégico Vai pegando a pedra Do seu adversário Seria muito Uma boa Levantar A parte De esquirmes Nesse mapa Para trabalhar Pessoal A sequência estratégica Vamos conferir Como é que está A economia do Stark Está mais Um pouco mais Forte Por enquanto 30 views Para os dois Mas vão ali Se gladiando Por todo o território De combate Já tem ali A parte O tempo inteiro Subindo com problema De falta de casa Ali agora A gente vai vendo Os vio ali Partindo para o pacão Contra aqueles Scouts Do seu adversário Olhem só ali agora Vários vio ali Que tem que botar De volta Para trabalhar Naquele setor Vamos conferindo 18 minutos Continua os dois Ali se gladiando O pessoal No torneio Neles Apartment Cup 2 Vem com uma segunda Torre agora Para tirar a segunda Coleta de madeira Do seu adversário Ele tem lá embaixo Mais uma coleta de madeira Olhem só a situação Aqui Terrível Da madeira Do brasileiro Ele não Cuidou ali A sua estrutura Complementar Torre defensiva Agora ali Se subentende Que ficou muito folgado Ali O Miguel Pessoal Miguel agora ali Teve Bloqueado Vamos conferindo Economia Quase Mais Forte Para pegar Era Castle Age Ele pode E tem que dividir Aqui em vários Oblocos Para coletar A parte do gold Vamos analisando Como é que vai funcionar Pessoal Ali a coleta de gold Agora lá Os scouts Vão se direcionando Para pegar aqueles vios parados Olha lá Aquele vio Dois vios já eram Tem ali mais um vio Machucado Vamos conferir Se ele consegue Ali agora Com aquele scout Estudar ali A parte de ataque Bobeira total Ali mais um vio Vai perder mais um segundo vio Naquele ataque Agora vai perder mais um terceiro vio Os vios lá Do jogador Quatro vios perdidos ali Numa só puxada Belo ataque Do jogador Stark Pessoal Stark fez uma limpa Quatro vios Com poucos scouts Para cima Do brasileiro Miguel Ele custou caro Vamos analisando ali agora Aquela questão ali É De coleta de gold No setor avançado Vai tentando A todo custo Ele tirar Vai monitorando Por enquanto Tendo A saída De dois estábulos Com scouts Vamos conferir O brasileiro Stark Como é que está ali A economia Ele está agora melhor Para clicar O brasileiro se enrolou Perdeu ali eficácia E agora ele vai Tentando brigar Na subida Daquela torre Vamos conferir Ele quer paralisar Algumas fazendas Aqui do seu adversário E também a coleta De recursos Vamos analisando Como é que vai funcionar Pessoal Ali As torres frontais Entre os dois Jogadores Aquela torre ali Ela está parando Vários scouts Do brasileiro Miguel Atravessando todo o mapa Ali ainda tem Vários piques 51 A pop Contra 47 Está muito parelha 39 A 37 Vios Também ali Na questão estratégica Já deve ter clicado Stark Galera Stark clicou Já dá para mais ou menos Ali Ter um feeling De tempo Vamos cumprindo Ali agora a sequência 23 minutos Vamos dar uma acelerada Mais naquilo que interessa No torneio É interessante É que buscar gold Pelo menos Em dois spots A vantagem Que a civilização Dos Berberes Pode fazer Camelos Vamos analisar Agora ali a sequência Os cavalos Para cima Do seu adversário Tem defesa Mais um ataque De cavalo E defesa Ali É um mapa Difícil No contexto Defensivo Olha aí agora O rush Para cima De piques Um contra o outro Agora para tentar ali Trazer para trás Pessoal A defesa O brasileiro Vai deve optar Por piques Ele vai Abandonar A possibilidade De trabalhar Com cavalaria Ele vai fazendo ali Alguns cavalos Mas ele vai priorizando Nesse primeiro momento A defesa dos piques O brasileiro Miguel Ele vai liderando Por 1x0 Lembrando que é uma melhor De 5 games Nessa etapa Inicial Do torneio Do torneio Vamos analisando 28 minutos Ele tem ali Agora O spam Lá embaixo De tentar buscar Alguns views Na base Do seu adversário Mas sem nenhum Sucesso Os lights Ali ficam No meio do mapa Cavalos Piques Vão se gladiando É um mapa Difícil de expandir Esse mapa Chamado The Land Madness Vamos conferir Ali agora A parte de avanço No meia central Mais Agora ali Um centro Naquela parte Ali Preocupado O brasileiro Miguel Em tentar expandir Economia Lá naquele setor Olhem só Como é que ficou A coleta De Pedra Naquele setor O brasileiro Teria que Murar ali Todo aquele departamento Ali Agora só que Não tem ali Aquela parte De muro Vai ser quebrada Galera Aquela parte De muro Ali vai ser quebrada Pelo jogador Chamado The Stark Ele tá ali Quebrando Não tem muito O que fazer Nesse momento Da partida O brasileiro Só se ele Fizesse uma Torre aqui Ou algo do gênero Vamos analisar Ele poderia Tentar murar Mas ele não Tá verificando Ali a parte De combate Vamos analisar O que vai acontecer Lá embaixo Pessoal Ele não tem Nenhuma movimentação O Miguel Ele vai deixar De maneira passiva Tem muito Cavalo Vai Deixar E vai ficar Por isso mesmo Não tem o que fazer Acho que ele não Não sei nem se ele Viu lá embaixo Vamos analisando Ali agora a sequência Meia dois Trinta e oito Vios Para o Stark Quarenta e quatro Por enquanto Quarenta e cinco Para o brasileiro Miguel Miguel Não tem ali Coleta de pedra Aquele cavalo Ele não deixa Fazer a coleta Tem cavalos Por todos Os setores Do mapa Mateira É bastante Rasa Nesse mapa Difícil De expandir Esse mapa Conforme a gente Vai conferindo No vídeo Vários cavalos Ali agora Vamos dar uma acelerada Eles estão aqui Se gladiando Embaixo Vem alguns piques Aqui para complementar O ataque Mas eu acho Que Vamos conferir O que acontece Pessoal Não tem ali Tem bastante pique Na defesa Ainda o Miguel Tentando de todo O jeito Segurar o tranco Tem aquele cavalo Ali segurando Aquele setor superior Vários piques Vamos analisando Ficou com trinta De life Ali aquela torre Vamos acelerar Pessoal Vamos acelerar Porque a parte De combate Está mais parada Nesse momento Da partida Vamos conferir Como é que está O Stark Está quase Ali coletando Gold Os caravãos Se gladiando Mais No meio Do mapa Vamos conferir Como é que está Ali A pop Por enquanto Do Miguel É de 11 views A mais Trabalhando 67 Contra 56 Nesse momento Da partida Vamos analisar Os piques Ali fazendo Todo o seu avanço Para cima Dos jogadores No campo De batalha Pessoal Ali agora Vai coletando Tudo que pode De fruta Aproveitando Cada um Dos recursos De fruta Que tem Os jogadores Vamos ver Ali Eu não estou Localizando Também a questão Agora De relíquias Pelo Mapa Vários cavalos Ali ainda Fazendo Cuidado E rastreamento De todos Os recursos O Miguel Ele está Mais bem Distribuído Com 12 views A mais Trabalhando Pelo mapa Mas O seu adversário Tem mais Upgrades Até Esse momento Da partida Pessoal Vamos analisando O que vai acontecer Do spam De cavalo É jogo De castaway E basicamente Ele vai partir Para fazer Todo o spam Conforme a gente Confere Galera Ali a parte Agora Só que tem Castelo Tem ali A unidade De camelo arqueiro Para tentar atacar As unidades Do seu adversário Só que olha a dificuldade Ele vai perdendo Ali Vai perder Até com facilidade Se bobear Aquela Parte de centro Vamos conferir Ali agora Como é que vai funcionar Todo o esquema De ataque Ele fez No mapa De land Medres Não tem gold Ainda Suficiente Para imperial Agora ele vai fazendo Up mais 2 De defesa Só que defendeu Com facilidade Lá A sua Investida O jogador Brasileiro Stark O Stark tem dificuldade Castelo Vamos analisando A situação De economia Para o Brasileiro Stark Ainda Está Bem longe De clicar Tem uma economia Um pouco melhor De 93 views Quase 20 views A mais trabalhando Mas outro cidadão Lá tem castelo Vamos analisando Ali agora Vamos dar uma acelerada No meio do combate Para ver o que vai acontecendo Tentativa ainda De avançar Para cima Daquele centro Só que a coisa Continua Se gladiando Pelo meio do mapa A coisa vai pegando Estrutura Consegue Recuperar Bem Tem 99 views Contra 90 Nesse momento Da partida O jogador Stark O Stark Consegue Segurar Ali bem Vai Fazendo Adição De casa Para aproveitar A parte Estratégica Eles vão Pegando Vamos ver Como é que está A situação De Gold Tem Vários spots Aqui De recurso Nesse setor Superior Os cavalos Lá ainda Continuam Fazendo Payroll Na parte Superior Vai fazendo Bata e volta Ali bem Organizado O jogador Brasileiro Stark Vamos analisando Ele tem 9 views A menos Que o seu Adversário Nesse Momento Da partida O Stark Ainda não Clicou Os caras Estão Trabalhando Para a Era Imperial Pessoal Os dois Castelos Frontais Ali a gente Vai conferindo Agora ali A tentativa Aquele castelo Ele tem Dificuldade Olhem só Faz ali A tática Chama Para sair A parte Mais rápido Os estábulos Em 40% O jogador Chamado De Miguel Galera Olha o Miguel Ali tentando Arrancar Tudo Do seu Adversário Agora Vem um Rich pesado Vamos Cumprindo Ele tem Um total De 30 views A mais Trabalhando Vamos Cumprir Toda essa Parte de Ataque Quase 50 minutos De partida Era Castelage Risada Do Stark Vai ficar 2x0 Vamos Cumprindo Ali agora O Stark Ainda Consegue Ainda Ele não Deu GG 144 De pop Vamos Cumprir Galera Vamos Cumprir O que vai Acontecendo Aqui Agora Jogo De Briga De Castelage No Niles Apartment Cup 2 Olha ali A quantidade De coisa Saindo Tentativa De um novo Castelo Ali Por parte Do Brasileiro Stark GG 2x0 Para o Miguel Niles Apartment Cup 2 Bela Vitória Do Brasileiro Mais Esquiz Quis Para ele Mais Economia Para o Miguel Mais Views Para o Mesmo Então é Isso aí Que se Gostou do vídeo Comenta e De like Até a próxima Tchau Tchau